Bom dia, bom dia pessoal, que Deus ilumine e Deus proteja cada um de vocês do outro lado da telinha Aqui tá o Duque, tá a manchinha, tabatinha aqui ó, Domingão, vim de tabata, rosa do deserto aqui ó As mudas, pelo amor de Deus, tem florindo pra todo lado aqui ó Mas aqui é um local aberto, onde os cachorros passam, a gente passa, às vezes tromba num pé ó Essa aqui é a tal da L14 né, os primeiros dois, três dias sai bem escura Essa outra aqui ó, ela é tão linda e tantas pétalas que ela chega cai, você tá vendo as pétalas dela Aqui tem mais rosas do deserto, mais rosas do deserto Essa daqui, são todas, essas mudas aqui são das polinizações minhas, todas, tô gaguejando Essa daqui é uma dobrada muito top, ó Olha isso ó, você tá doido, tem dobrada aqui, pra todo lado ó, dobrada E bem, aqui tem uma, essa daqui ó Top também dobrada, é uma enxerta ó, muito chique Essa daqui é uma dobrada também, só que ela é... Ô meu pai, eu esqueci agora, ela é roxa pessoal, uma roxa, deixa eu tirar né Tem que tirar, senão ela não vai brotar E bem mais ali, muito mais muda, mas ontem e hoje eu e minha esposa veio Plantamos, vou postar pra vocês aí, plantamos algumas coisas lá no brejo, lá umas frutas, frutífera E as orquídeas minhas que estavam lá em casa ó, todas as orquídeas Trouxe pra cá, pro sítio do meu sobrinho, no lugar onde eu tenho a hortinha ó Trouxe todas, todas, olha aqui ó Que maravilha, parece uma cachoeira Tem até um pé de moranguinho junto, que nasceu lá Aí ó, olha essa daqui, isso aqui já tem umas duas semanas que tá aqui Veio sem flor, tá, só veio assim ó E ela abriu aqui duas semanas nada, minto Se eu não me engano tem uns 25 dias aqui Aí hoje eu coloquei, peguei ali em cima tem uma silagem véia Um resto de silagem Que os rapazes quando arrendou aqui pro milho Aí são dois pés diferentes, tá Aí sobrou uma silagem ali, joguei no pé delas ó Pra manter úmida E ó que linda ó Cê tá doido Olha que maravilha Então aqui tem branca pessoal, olha aqui ó Também minha esposa que armou, tá Que armou essas arataca aqui ó Hoje eu já aguei a silagem, peguei em cima delas Deixou todas aqui no bambu Ó Então além de ter a hortinha aqui ó Alface que já tá produzindo a ufa A gente já tá comendo, a gente já tá saboreando Ontem ela levou pra mãe dela Levei pro meu irmão E os vizinhos Miséria só gera miséria Aqui tem mais orquídeas ó Ó Mais e mais E ela que pendura aqui tá Minha esposa que pendura Aqui coloquei nesse toco Ela tava num vasinho bem fraquinho Põe dentro desse toco Que tenha mais algumas pra mim pendurar Ó Ih pessoal A gente percebe Que as bichinhas vai gostando Ó Elas gostam de local desse jeito Né Que é sempre úmido Tá Deixa eu mostrar essa pra vocês aqui ó Soltando broto pra todo lado Tá num toco velho Marrei ele todo de arame Ó Que delícia E Pessoal Eu amo fazer essas coisas Eu Isso aqui é um prazer Não tem nada que pague Só agradeço a Deus pela minha saúde Pra saúde de todos Que tá desse lado aí Que Deus abençoe Cada um de vocês E vamos postando vídeo aí Obrigado por tá inscrito Por tá se inscrevendo tá Obrigado mesmo De coração Já passou de 10 mil inscritos aí E que Deus abençoe Cada um de vocês Também posto vídeo Em outra plataforma lá Tá Plataforma vizinha lá Do Quai Não sei se pode falar Mas entra lá Que já tô com quase 6 mil seguidores Lá tem vídeo Diariamente Vários vídeos Ok Forte abraço a todos E tchau Obrigado